Saudação a todos, meu nome é Silvio Teixeira, eu sou bioarqueólogo, sou mestre em medicina translacional pela Universidade Federal do Ceará. O meu papel aqui é tentar entender algum tipo de contexto funerário. Entendam inicialmente que a estrutura que aqui foi construída, essa casa de pedra, independente dela ter sido uma fortificação ou ter sido uma construção jesuíta para um aldeamento, levou-se muito tempo para construir essa muralha. Existem pedras aqui que pesam mais de tonelada, então toda essa estrutura levou tempo. Tempo requer vida, alguém pode ter morrido nesse tempo. Bom, se foi uma estrutura construída para a guerra, a guerra gera morte. Se foi uma estrutura construída para aldeamento, deve ter havido conflito entre as pessoas que construíram e os indígenas da época que moravam aqui, os tapuias. Então, de qualquer maneira, há uma possibilidade de que hajam enterramentos humanos aqui dentro ou ao redor da estrutura. Por que eu falo dentro? Porque na época, no começo do século XVIII, as pessoas importantes eram enterradas dentro das igrejas ou ao redor das igrejas. Isso aqui não tem cara de que foi uma igreja, mas suponhamos que houvessem jesuítas na área e que um deles tenha morrido de uma doença ou de uma flechada, ou seja lá do que for, e foi enterrado. Então, a probabilidade do enterramento é dentro da estrutura ou ao redor da estrutura. Achando o contexto funerário, mediante a liberação da pesquisa pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, a gente vai fazer a intervenção, retirar, exumar o corpo, levar para o NPDM e lá fazer estudos bioarqueológicos para ver o tipo de alimentação que essas pessoas tinham, o estado de saúde, tentar identificar a possível causa da morte, ver patologias, ver traumas, ver estresse. Porque, por exemplo, morreu um índio que foi escravizado para construir esse lugar. Então, esse indígena deve ter carregado muito peso, porque essas pedras não são leves, são pesadas. E aí, esses pesos exercem uma fricção nos ossos que causam distúrbios nesses ossos, causam osteoartroses, osteoartritis, causam estresse de um osso roçando com o outro e aquilo gera desgaste e tudo isso é avaliado. Às vezes, no contexto funerário, são encontrados objetos que são inumados, que são enterrados com o indivíduo. Por exemplo, se são, digamos, homens guerreiros, normalmente tem ali uma arma, alguma coisa que remeta que aquela pessoa era um guerreiro. Se for, por exemplo, um indígena, normalmente eles têm um adorno labial, um negócio que vai ser enterrado com ele. Se for um jesuíta, quem sabe um crucifixo feito de um metal, como a prata, como o cobre. Enfim, o bioarqueólogo tem esse trabalho de fazer a pesquisa no contexto funerário e, junto do contexto funerário, entender quem era aquela pessoa, como é que ela vivia e ver se dá para descobrir a provável causa da morte. Você, o que é preciso para que haja um estudo um pouco mais avançado na área onde nós estamos? É preciso, primeiro, que haja um interesse de uma universidade, que já existe o interesse, nós estamos aqui por esse interesse, e que esse interesse... A Universidade, só cortando, é a UFC. É a Universidade Federal do Ceará. Então, esse interesse, ele é transformado num projeto, porque, por exemplo, a Monique, que é a arquiteta, ela está aqui fazendo a planta da área. Então, no projeto, a gente já coloca a planta. Aí o Pedro Gaspar, que é arqueólogo, ele está vendo aqui a possibilidade de locais que possam ser escavados. Por exemplo, se aqui foi uma fortificação e teve um conflito, claro que vai ter alguma coisa que remeta à guerra. Bom, então, esse projeto, ele é encaminhado para o IFAM. O IFAM avalia, vê a perspectiva, se tem fundamento, se tem embasamento teórico, se tem recurso, se tem uma instituição de guarda para esses materiais, se o projeto vai fazer a educação patrimonial, vai trazer as pessoas do município para cá, e, principalmente, um retorno econômico através do arqueoturismo, que vai beneficiar a Senador Sá, num desenvolvimento de turismo, na geração de uma cadeia do turismo e também da cultura local. Então, são ligações institucionais e são ligações pessoais que vão fazer com que a Casa de Pedra dê um salto qualitativo, quantitativo e científico para o Estado do Ceará como um todo. Muito bem, eu agradeço a sua participação. Com certeza, aqui tem muito mais a ser falado, muito mais a ser estudado e que aqui seja o início, né? Perfeitamente. A gente agradece a oportunidade de estar transmitindo esses conhecimentos, porque fazer educação patrimonial é isso, não é apenas publicar artigos científicos na academia, mas dialogar com a sociedade, dialogar com as crianças, com os adolescentes, com os políticos, com os cientistas, né? Toda a cadeia humana tem que se envolver para se fazer uma boa educação patrimonial. Obrigado pela sua participação.